E a Brigada Militar apreendeu no centro de Lajeado um jovem de 16 anos. Ele estava em posse de uma bicicleta furtada. A guarnição foi informada pela vítima, um outro menor com 14 anos, que o jovem estava na Praça do Chafariz. Ele foi abordado e levado à Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado, onde a vítima reconheceu a bicicleta. O menor infrator alegou que havia comprado por R$ 50. Após o registro, ele foi liberado.